O encontro foi do lado de fora, neste terreno ao lado do Céu das Artes. O grupo da melhor idade tem mais de 350 participantes. Desta vez, não deu para reunir todo mundo. Quem veio já estava ciente das medidas de segurança, como o uso de máscara. Também não deu para dar aquele abraço, mas um ano e meio depois, eles se encontraram presencialmente, e é isso que importa. Depois de mais de um ano, os idosos se reencontraram aqui no Céu das Artes com a tradicional sapecada de pinhão. Sapecada que no ano passado não foi realizada por conta da pandemia. Este ano, com medidas de segurança e os idosos vacinados, eles decidiram retomar a atividade. O seu tamarino tem 80 anos e sempre ajuda nas sapecadas de pinhão. Lembra da infância em momentos como esse. Eu tenho pinheiro plantado desde 75 também. Tenho dois mil pinheiros plantados e não tirei nenhum ainda. E aí, o senhor gosta dessa sapecada? O que o senhor se lembra, se recorda? Ah, desde a infância, né? Nós íamos para a lavoura, bem no final, às vezes nós fazíamos sapecada, fazia o lanche na roça lá mesmo. Contou orgulhoso que já está imunizado e um pouco mais tranquilo. Vacinado para a doença e para a gripe também já. Já estou imunizado de ponta a ponta. Dona Maria ficou feliz da vida em poder participar desse encontro. Estava com saudade dos amigos. Fiquei muito feliz, a gente estava com saudade. A gente sempre se fala com o pessoal aqui. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que benção ter esse povo, que programa um encontro, uma atividade para os idosos. Nós já passamos esses dois anos com muita dificuldade, isolados, né? Para cuidar, cuidar da família. Mas agora já estamos começando, estamos felizes com isso. Essa foi a retomada das atividades. Novos encontros estão previstos a partir do mês de agosto. No mês de agosto, né? A gente já em conversa com a Secretaria da Saúde, né? Com a Academia de Saúde, nós devemos iniciar já com atividades físicas com eles. Cuidados de saúde. A gente já pensa nisso, né? Porque eles já estão muito dentro das suas casas. E essa atividade, eu acho que é necessária já iniciarmos por aí. Claro que a gente vai pensando, conforme o tempo vai nos mostrando, a gente vai tentar cada vez dando mais atividades para eles. Não só os idosos, como outras atividades. A gente também está reiniciando capoeira, grupos de rip-rope, skate, gradativo.